dança nem essa é a dança do macaco brincalhão eita gosta de banana pra caramba cadê o tio divino chuta o tio divino eita golaço com sua mama que você vai se divertir eita que golaço neném vai pra mamãe ver faz gol vai eita que golaço neném faz outro gol vai lá vai nem eita que golaço mamãe vai nem ismael eita vai outro faz outro gol faz outro gol vai vai